Fala galera, HC aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo, o vídeo hoje vai falar sobre Horizon Chase, cena para sempre, e assim que esse game apareceu nas lojas americanas que eu o comprei cara, porque cena é foda, Ayrton Senna do Brasil, um dos poucos brasileiros que eu vi levantar a bandeira do Brasil com tanto orgulho, orgulho de ser brasileiro, de ter nascido, crescido nesta terra totalmente diferente dos brasileiros que você vê aí, que se prostitui em qualquer outra coisa né, e cara, se ele fosse lamber botas de outros países aí, ele ia ganhar bem mais né, coisa que ele não fez, mas de beleza né, vamos deixar o Senna para lá, eu comprei esse game dia 3, vou receber, tá falando aqui que receberia até dia 21, mas nem nota fiscal foi emitida né, mas cara, o que me deixa mais puto é, live das lojas americanas que paga youtuber né, que não está recebendo uma bagatela ali para apresentar aquilo ali, muito menos está fazendo de graça né, cara então tipo, ao invés de você ficar pagando esses inúteis né, que não compram e dependendo da relevância também não vende, muito menos esses produtos que vocês querem fazer queima de estoque né, né, o cara vai lá apresentar, não fala, mas fala que tem tempo corrido, aí eu deixo de comprar, porque o bonitão do Felipe Neto não falou lá para a palhaçada lá né, então tipo, deixei de comprar, porque aquele animal estava apresentando lá e não falou o troço, então, fodeu a mim, fodeu a vocês, mas ele, o bonitão lá ganhou, o dinheiro né, o dinheiro né, palmas, ao invés de você ficar pagando esses lixo aí né, de ideologia, não, transforma em dinheiro para seus clientes né, pegue esse dinheiro e converta para seus clientes, porque eles sim, deixam essa loja aí de pé, não youtubers né, ah mas é influencer Garcia, foda-se, dependendo da influência, ninguém, ninguém em sã consciência vai comprar alguma coisa que o Felipe Neto recomenda, entendeu, e outros youtubers bosta, que a americana coloca lá para fazer, para apresentar a sua livezinha de merda, só produto flopado, jogo que ninguém quer, produto que ninguém tá nem aí, celular, celular mais batido do que não sei o que, então tipo, toma vergonha na cara, e aprende a fazer um troço direito, entendeu, aprende a fazer um troço direito, ou coloca algum outro, algum outro, não, coloca um apresentador de verdade, entendeu, entendeu, se eu for para apresentar uma live, coloca um apresentador de verdade, não um youtuber hipócrita, que falava uma coisa e hoje fala outra, fala, ai eu mudei, né, então cara, no todo é isso daí, valeu falou, fui, rio, vários americanos, pau no teu cu, tu é um lixo, você, te comparei com a Ricardo e a Leto, mas nem isso você é a mais, né, porque se eu pegar aqui todos os jogos que eu comprei com vocês no lançamento, antes do lançamento, não recebi nenhum, vocês são a pior loja com que eu já comprei, né, então, é isso daí, por favor,